Fala galera do canal Flávio Drone, beleza? Pessoal, estamos aqui diretamente do Rádio Rocotel Fortaleza que está sendo construído na Pé-de-Lagoinha e Paraipaba para trazer para vocês mais atualização agora referente ao mês de maio de 2024. Então fica até o final para não perder nenhum detalhe do vídeo de hoje e agora vamos para o vídeo logo depois da viagem. E galera, trazendo aqui a atualização do mês de maio de 2024 aqui das obras do Rádio Rocotel Fortaleza que está sendo construído na Praia de Lagoinha e Paraipaba no Ceará. E galera, pelo que eu pude perceber, teve pouca evolução, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a entrada principal que colocaram o nome Rádio Roc, né? E eles finalizaram as quadras e a pista de skate, né? Colocaram a praça, né? Os banquinhos, um negócio lá, uma iluminação e o vestiário. Foi basicamente isso que eu pude perceber, tá? De evolução referente ao mês de fevereiro. Tá aí pessoal, aí ó, a gente já consegue ver na entrada o nome Rádio Rocotel, certo? E lá mais à frente a gente vai visualizar as quadras que estão prontas a pista de skate está pronta, está finalizada, né? Tem um, ó, tipo uma pracinha, né? Com os banquinhos, a iluminação em frente a tanto na pista de skate quanto nas três quadras, certo? E mais atrás a gente vai visualizar o vestiário que eles fizeram também com esse preguiçadeiro um local para a galera relaxar ficar de frente para um lago que tem lá na frente, né? ficar olhando para esse lago e o vestiário, né? Foi basicamente isso que eu percebi mas se vocês conseguirem visualizar mais alguma evolução sempre deixem aqui nos comentários, tá bom? E eu vou ficar deixando aqui vocês conferirem todos os detalhes como eu sempre faço mês a mês mostrando de ponta a ponta todo o empreendimento e aí vocês me falam o que vocês acharam se teve mais alguma evolução ou não mas nessa parte aqui é visível como vocês estão podendo ver agora é bem visível a evolução aqui que essa parte está finalizada, né? da pista de skate das quadras e o vestiário lá a pracinha que eu falei a pista está totalmente finalizada a pista de skate e é isso, pessoal então fiquem aí com as imagens do Hard Rock Hotel fiquem até o final, isso é muito importante deixem seu like se não gostou, deixem seu dislike deixem seus comentários que é importante também para gerar engajamento aqui no vídeo, beleza? então vamos contemplar aí as imagens aqui das obras do Hard Rock Hotel referente ao mês de maio de 2024, beleza? então fiquem com as imagens fiquem até o final e daqui a pouco a gente volta e aí Amém. 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 Dê seus comentários e me sigam também lá no Instagram, beleza? E agora vamos voltar para o vídeo. Amém. 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 E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se vocês chegaram até aqui é porque curtiram esse vídeo. Então não se esqueçam, galera, de caprichar no like para fortalecer o canal. Caso vocês queiram ajudar ainda mais o canal Flávio Drone, pensem na possibilidade de se tornarem membro do canal, comprar um valeu demais ou doar qualquer valor para o nosso Facebook. Qualquer valor, galera, será muito bem investido na compra de novos equipamentos e em busca de lugares cada vez mais incríveis para vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima, galera. Valeu!